A Polícia Militar de Tijucas procura alguém que queira adotar um pitbull. Apelidado de Lacoste, o animal foi resgatado em uma operação em 2018. Em virtude do desenrolar da ação, o cachorro ficou sem o dono. Estando sozinho e sem ter quem o tratasse, os policiais resolveram adotá-lo. O Lacoste foi resgatado pela Polícia Militar, pessoa do Major Eder, e levou ele para o batalhão, em Balneário Camboriú. Só que lá fica muito aberto, a polícia entra e sai, o portão fica aberto, e ele acabou indo para a rua. Imagina, segue uma cidade aqui pacata, igual Tijucas, caiu lá em Camboriú, e acabou sendo atropelado. Esse atropelamento foi muito sério, ele teve uma lesão na bacia e fraturou os dois fênus, as duas patas de trás. E foi assim, no primeiro dia eu pensei até que ia ter que sacrificar o animal, porque infelizmente ele estava muito ruim, ele não tinha muita resposta ali, fazendo o diagnóstico ali, eu fiquei com medo de ter perdido coluna, e foi feito um raio-x, acabou que mostrou que só teve a lesão na bacia, e as duas fraturas, muito bem sérias mesmo. Sabendo que era um animal que foi abrigado pela polícia, a gente procurou fazer um preço solidário, vamos dizer assim, foi feita a cirurgia ortopédica, foi colocada uma placa nos dois membros, nos dois fênus dele, e foi devolvido para a polícia. Porém lá, devido à troca, vamos dizer, aos turnos dos policiais, eles não conseguiram fazer um repouso adequado, fazer a medicação adequada, e esse animal, esse bebezão aqui, acabou voltando para cá, porque abriu o ponto, ele mordeu ali, e inclusive ele conseguiu quase que tirar uma placa, então quando ele chegou aqui, a perna dele estava aberta de novo, eu falei com o Major, pedi para trazer aqui, para a gente refazer esse procedimento em uma pata, e ele deixou aqui, e depois que a gente refez esse procedimento, eu pedi para ele ficar aqui, eu acho que foi em novembro ou dezembro. Então ele já está com a gente esse período todo, eu dei alta para ele novamente em janeiro, ali no meio de janeiro, comuniquei que ele estava de alta, só que falei que ele, eu falei, deixa lá, está na temporada, muita correria, deixa ele até final de fevereiro ou março e tal, e daí de fato em março ele estava de alta já, podendo subir, descer, correr, aprontar, como ele já está aprontando aqui. Só que eles não queriam levar para lá de novo, porque talvez vai acontecer a mesma coisa. Ele é um cachorro muito corajoso, ele é um cachorro que gosta de sair, tem muita energia, então eu acho que vai acabar acontecendo um acidente de novo, na verdade a gente está falando com todo mundo para tentar arrumar uma casa para ele, para ele ficar bem abrigadinho. Ele é muito bonzinho, ele faz o papel de guarda como todo cão de guarda, então o papel de guarda é o que é, se ele está em um ambiente dele e chega alguém, ele vai querer latir para essa pessoa, vocês mesmos viram, ele não chega, ele rosna, ele quer morder, quer latir, mas ele não é de atacar, agora ele já está quietinho, na hora que ele conhece, na hora que você está dentro de casa, ele já fica, já sabe que realmente não tem problema nenhum. Então, eu aconselharia para uma pessoa que tem uma casa grande, um terreno grande, que tenha condições de manter os cuidados no mínimo, vacinação, uma alimentação de boa qualidade, remédio de pulga, carrapato, e que esteja disposto a caminhar com esse animal, a brincar, a ser um companheiro dele mesmo. O animal está na clínica veterinária Vete Vale, localizada na rua Coronel Isidoro, no bairro universitário em Tijucas. O animal está na clínica veterinária,